O que é a Bungie? Será diferente de qualquer empresa que a Sony adquiriu, de ser muito autónoma e isso está aprovado com esta decisão de despedimentos que pelos vistos não parte da Sony, parte da análise interna da performance do Destiny e houve então esta necessidade supostamente da direção despedir, mas despedimentos assim à má fila, pelo que temos visto no Twitter, pessoas que simplesmente chegaram no dia seguinte ao trabalho e tinham as suas credenciais revogadas para se autenticarem, entrarem, pessoas que não conseguiram se despedir dos colegas ou trocar contactos, isto não se faz em nenhum lado, quer dizer, aos empregados exigem-se sempre, sei lá, 30 dias ou 2 meses quando se despedem, dar à empresa e as empresas fazem o que querem normalmente com os empregados. E estava aqui a pensar realmente o que é que terá acontecido porque temos visto muitos despedimentos, mas não nesta má onda que me parece ser a cena da Bungie. Despediram no dia 30 para eles ficarem sem certos benefícios logo no 31. Pois, eu também li isso, por causa de um dia, se eles fossem despedidos no último dia ainda tinham direito às regaleias do mês seguinte, não é? Uma coisa assim muito estranha, ou seja, ainda foram sacanas. Eu tenho visto despedimentos de grandes empresas que ao menos o que eles chamam de severance pack, um termo em inglês, acho que é basicamente a compensação, digamos assim, dos despedimentos, não é? Aquilo que temos direito de receber e as empresas até dão mais que aquilo que é suposto por lei, imaginem, mais seis ordenados, portanto, as pessoas têm ali seis meses para se orientarem a sua vida, o seu plano de saúde prolongado. Muitas das empresas que eu tenho visto deixam os empregados chegarem com as suas máquinas, os seus computadores e telemóveis para uso pessoal. Tenho visto algumas, entre os despedimentos, que nunca é bom, obviamente, é sempre uma situação chata porque coloca, obviamente, pressão na pessoa para ter que procurar instabilidade familiar e etc. Mas ao menos que haja uma transição, que seja, que haja uma destidade, quer dizer, andamos antes, quando andamos, eu digo nós, nós porque eu sou também trabalhador e incluo, obviamente, o pensamento de conjunto do que é ser um trabalhador por conta de onde treino, não é? Eu nunca tive a oportunidade de ser patrão e penso para mim, se eu fosse patrão, dono de uma empresa, como é que eu seria com os meus empregados? Teria-me no lugar deles e seria, percebem a diferença? Se o poder sobe à cabeça das pessoas, enfim, eu não consigo perceber isso porque nunca tive essa experiência do outro lado lá, mas há situações, eu sou um bocadinho vocal porque já nisto há uns anos em termos de profissionais, eu trabalho desde 95, já passei por várias empresas e já vi vários tipos de sacanismo patronal, sobretudo na altura em que toca despedimentos, portanto, ou sermos despedidos ou quando nos despedimos e vamos para outra empresa, sei lá, a falta de, a falta, sei lá, de sensibilidade muitas vezes. E então, nestas situações em que vemos a Bungie, uma empresa muito grande, a dar este mau exemplo, e obviamente que estamos na era da internet, estamos na era das redes sociais em que tudo o que tu faças vai cá para fora, as pessoas metem chateadas como estão, metem a boca na petija e estas coisas sabem-se, não é? Portanto, reputação da empresa, pá, tenho visto aí muita malta a dizer que vai cancelar as subscrições do Destiny, que já não são famosas, exatamente por uma atitude treta, não é? Sebastamente da empresa para os funcionários. As receitas do Destiny segundo link estiveram 45% abaixo do previsto, não se poderá tornar a Bungie, tornar-se um saco roto, queimar dinheiro da Sony? Bom, a Bungie é muito recente da família da Sony, não acredito que a Sony tenha comprado a Bungie apenas porque o Destiny dá muito dinheiro, mas sim por causa do know-how da Bungie, na estratégia que a Sony queria para os seus live services pós 10 anos. Portanto, tanto que a compra da Bungie não foi uma compra normal, a Bungie não foi comprada a preço de saldo, ainda custou alguns mil milhões à Sony, já não me lembro quanto, 5, 6 mil milhões ou 4 mil milhões, não tenho a certeza, nada a ver com aquilo que foi comprado pela Activision. Mas um dos acordos foi que a Bungie, que anda nisto há muito tempo, já teve a experiência de pertencer à Microsoft, conseguia-se libertar da Microsoft e tornar-se outra vez independente, portanto eles sabem na toda. E portanto, fecharam um negócio que a Sony, somos da vossa família, mas somos independentes, vamos ter a nossa estrutura e as nossas decisões de para onde é que decidimos produzir um jogo, onde é que vamos colocar os nossos futuros jogos, a decisão é nossa, não é da Sony, tanto que é que os jogos da Bungie não são exclusivos do Playstation, ok? Portanto, é uma situação anormal, portanto essa de o comprar como saco roto, acho que não se coloca, porque obviamente que tudo que a Bungie faturar entra para os cofres da Sony, mas não foi a prioridade, digamos assim, comprar a Bungie para ter retorno financeiro imediato dos produtos, penso eu que tenha sido isso. Então, estavam aqui a dizer que as decisões de layoff vieram diretamente da Bungie e não da Sony, eu disse isso, já tinha lido isso. Portanto, não é sobre a Sony estar obviamente a trocar os funcionários da Bungie pelos seus próprios trabalhadores. Malta, mais uma vez entenda-se que a relação da Sony e da Bungie é um bocado especial e bastante diferente do que outros estúdios. Portanto, a Bungie é quase como contratar um consultor, mais do que queres que esse consultor trabalhe para te dar lucro, entende-se? Portanto, a Bungie serve um bocadinho para esse balanço. Ok, para eles cortarem mais um mês, eles despediram um dia 30 e não um dia 31. Então, isto é o bocado também disse isto, já com base também nesta informação. Muitos empregados. Portanto, existem uns prémios, normalmente, que as empresas dão aos empregados, em vez de darem dinheiro, dão participações de empresa mediante os anos que estados. Portanto, é normal que um empregado esteja na empresa há 10, 15 anos, mesmo que se vá embora das duas uma ou fique a lucrar anualmente com as shares que foi acumulando durante os anos dessa empresa, outra coisa é, ok, vou-me embora, mas também não quero ter ligações com a empresa e converte-se as shares em dinheiro e é capaz, se a empresa valorizou, entretanto, é uma pipa de massa que tu ganhas. Portanto, eu, se calhar, se estivesse numa empresa, também preferia ganhar ações do que dinheiro de prémios, porque o dinheiro é estático, é tipo, toma lá, gasta ou não gastas ou metes no banco, enquanto que se te derem em shares, é um valor em montanha, não sei se haja uma catástrofe na empresa que desvalorize, nem ficaste agarrado, pá, mas é um gamble normalmente positivo, dependendo da empresa onde estás a trabalhar. Se estás a trabalhar nessa empresa, também sabes, estás a contribuir para que a empresa tenha sucesso, blá, blá. Portanto, muitos dos empregados investiram na empresa, obviamente, quando és adquirida por uma Sony, a Bungie valorizou as ações, é normal, quando há todo o burbulhinho no mundo das ações, as empresas tendem a valorizar, quando há boas notícias do género, olha, aquela empresa vai ser adquirida, vai estar estável, vai haver uma injeção de capital, provavelmente, da empresa-mãe, etc, etc. E as ações têm tendência a subir. E então, havia aqui uma série de, pronto, these shares will be received based on staying with the company for a certain number of years, falling the seller. Portanto, a partir do momento em que a Bungie é comprada, vais ter direito a número de participações da empresa, de ações, com os anos. Isto é uma coisa recente. Agora, dizem aqui que estas shares, se tu bazares da empresa, portanto, são convertidas para a Bungie. Vais-te embora da empresa, acho que é um castigo, vais-te embora, estão perdes direito às ações. Neste caso, esse mesmo efeito toma sentido mesmo que sejas despedido. E, portanto, isto é um bocado só parvo, quer dizer, não há necessidade de meter ainda o dedo na ferida. A Bungie, pelos vistos, está a passar menos financeiramente, não muito bem, por causa das quebras brutais que o Destiny teve. Mas, quando as empresas resolvem inverter a situação financeira em base em despedimentos, que é o normal, pá, é top número um, é despedimentos, quando queres acertar agulhas, infelizmente é assim. Há pessoal, há ordenados que estão a ser pagos em negócios da empresa que não estão a dar, fecha-se esses negócios, reajusta-se e, obviamente, sobra pessoal para a rua. Obviamente, pegares uma empresa todos os anos, projeta, ao longo dos 14 meses, é normal que as empresas façam isto. Porque, repara, uma coisa é que quando tu projetas para o ano o ordenado de um empregado, tu tens de contabilizar 14, em Portugal, 14 meses, aquele valor que ele paga. Imagina que uma pessoa receba mil euros, tu sabes que aquele empregado vai, obviamente, mais impostos, menos impostos, vais ter que lhe pagar 14 mil euros no final do ano. Se o despedires, se o despedires, tu vais poupar os meses, vais poupar milhares de euros, mesmo que tenhas que pagar uma recompensa, sei lá, um mês por cada ano, não sei bem como é que isso está, que o empregado esteja lá há 5 anos e tenhas que dar 5 mil euros, fica-te mais barato pagar 5 mil euros a esse empregado do que 14 mil euros numa projeção anual. Pretende? Percebem o que eu estou dizendo? Por isso é que, muitas vezes, nos x de empregados, é esse dinheiro todo que se poupa e é o encaixe mais rápido que a empresa tem. Não é encaixar dinheiro, mas é sim poupar custos. Portanto, eu não sou empresário, mas acho que é o mínimo que a gente consegue compreender deste tipo de situações. E nesta situação da Bungie, quer dizer, ainda lhe estás a despedi-lo, ainda lhe estás a tirar ações que por direito são da pessoa, quer dizer, que convertem para a Bungie. É muito estranho. É chato, não é? O Patterson, o líder da Bungie, eu caso conheço pessoalmente, eu já fui à Bungie noutra vida e sempre tive uma ideia que ela era um tipo positivo. Acho que a Bungie sempre foi uma empresa lutadora porque a Bungie já passou por muito. É uma empresa das mais antigas que andam no mercado. A Bungie tem mais de 30 anos em operações. E eu sempre senti que a Bungie sempre foi aquela do olha, fomos comprados pela Microsoft, ok? Andaram, quando lançaram o Halo, andaram durante anos a lançar o Halo, já se vomitavam o Halo. A Bungie já vomitava aquilo e queriam desistir de Halo, queriam fazer outras coisas, queriam fazer um Destiny, por exemplo. E a Microsoft não, é Halo, é Halo, é Halo. Então eles tomaram a decisão corajosa, inédita na indústria, que é tornarem-se independentes outra vez. Como é que é possível que tu és adquirido e como é que tu te tornas independente? Como é que tu vais devolver à empresa que te comprou esses valores? Eu vou ali uma coisa espetacular, um negócio incrível. A compensação que a Microsoft exigiu à Bungie para voltar a ser independente foi façam-nos dois Halos. Portanto, quer dizer, eles que já vomitavam Halos pela vida tiveram que fazer mais dois. Então fizeram o Halo ODST, que não era nada de especial, mas depois fizeram o Halo Reach, que era bastante bom. Portanto, foram os dois Halos que eles fizeram, em termos de compensação à Microsoft. E voltaram a tornar-se independente. E o resto é história. Fizeram aquele acordo bolindário com a Activision. Então eles sabem ainda todos. Financiaram o Destiny. Desta vez foram espertos. Mantiveram o Destiny na Bungie. Aconteceu o que aconteceu com a Activision. O que aconteceu? Acabaram por separar. E agora estão com a Sony e fizeram outro negócio que a Sony também é inédito, que é somos vossos, mas não são vossos. Somos independentes. Portanto, a Bungie sabe-na bem. E portanto, eu acho que haveria de formas diferentes, e olhando para uma indústria que não está a passar bons momentos, o que é estranho, estamos perante um ano de grandes lançamentos, mas obviamente que os jogos não se fazem em 2023. Os jogos são lançados em 2023, que é fruto de um trabalho nos últimos anos da pandemia, com as guerras agora a acontecer, os estúdios estão todos aflitos. E eu acho que temos este 2023, mas 2024 vai ser um grande buraco. E já falámos aqui um bocadinho também sobre isso, porque o que as empresas estão agora a fazer, com estes movimentos todos, com estes reajustes todos, o que é que vai acontecer nos próximos anos. De outro dia estávamos a falar que a Sony ainda não tinha apresentado nada para o próximo ano. Não havia assim grandes títulos que pudéssemos prever, tirando aqueles que já estão previstos para janeiro e fevereiro do próximo ano. E portanto, isto vai aqui haver um ciclo na empresa em que agora estamos que a fartura aproveitem, mas eu acredito que vai haver um grande buraco nos próximos anos, derivado às situações atuais dos estúdios andarem-se a reajustar, dos investimentos desmedidos. A própria inteligência social também tem influenciado muito todas as empresas do setor tecnológico e é isso que tem originado muitos despedimentos. Nuno Neves Santos, muito obrigado amigo pelos teus seis, a tua subscrição amigo. Obrigado. Obrigado pessoal. Não querendo perder a linha de raciocínio. E portanto, isto obviamente não é exclusivo da Bungie. A forma como as pessoas lidam com os seus empregados é que conta. Não há nenhuma empresa que seja imune às crises e infelizmente os despedimentos é normal, custam bastante, já me tocou a mim infelizmente, pessoalmente já senti na pele o que é que é uma empresa a estar a falir. O meu mais recente exemplo foi a Goodie onde eu trabalhei na Bigamery a revista mais sólida em Portugal e o grupo simplesmente foi à falência e eu senti na pele e eu e os meus colegas todos e considerando que eu fui dos primeiros a sair ainda havia dinheiro para indenizações posso dizer agora olhando para trás que eu sendo um dos primeiros porque era dos menos antigos da empresa a ter ido embora foi dos que saiu com melhores condições do que aqueles coitados que ficaram lá mais um ano e saíram basicamente com uma mão à frente e outra atrás. Portanto, eu sei na pele e como colegas o que é que é estas situações das empresas é tudo muito abenito até dar para o torto. Isto da Banji meus amigos eu não tenho nenhuma subscrição ativa não tenho nada da Banji era daquelas situações que me chatearia imenso ler e isto é mal como eu há muita gente a fazê-lo eu retirava se eu tivesse a pagar ou se tivesse a jogar qualquer coisa da Banji eu teria cancelado ainda vais ficar mais pobre ainda vais ficar mais aflita porque isto não se faz isto não se faz as pessoas que tornaram os jogos um sucesso são as mesmas pessoas que agora estão lá e precisam de ser acarinhadas. Resultado o Destiny a nova expansão que era suposto de sair agora em Fevereiro foi adiada para Junho correto? Seixas tu é que sabes melhor que eu e o Marathon que era para sair em 2024 foi adiado para 2025 pá o Marathon vai ser mais um jogo as a service pelo que eu sei dentro do plano da Sony vamos ver se com estas situações todas se os próprios reajustamentos da Sony com os planos game as a service não vai haver mais situações chatas nestes estúdios pelo menos que estão ligados a projetos online portanto ah e estava eu a dizer o Marathon deve dizer zero à maior parte das pessoas para quem não sabe o Marathon foi os dois primeiros jogos que a Bungie fez na sua carreira tanto que nem sequer saíram para o Windows foram para o Mac portanto saíram saíram para o Mac mas nunca foi uma série completamente ao lado ninguém conhece o Marathon ficou aqui o registro o registro em relação a The Bungie Marathon Lâünü nasce kollé rücu Obrigado.